Em 2013, as equipes da Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça realizaram 5.174 operações. Em três anos de atuação, a Força Nacional de Segurança apreendeu 19 toneladas de drogas, 38 mil munições e 33 milhões de carteiras de cigarro contrabandeadas. Além das prisões de 1.145 pessoas e abordou 2 milhões e 400 mil pessoas e veículos. Muitos trabalhos são realizados em conjunto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e policiais dos estados. De Brasília, Cleide Lopes.